Música Uuuu, gente! Vocês estavam com saudade de um blá 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 com a Nike Toda foto, todo vídeo, cadê blá blá blá, cadê blá 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 com a Nike Meu Deus do céu, cadê o blá 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 com a Nike? E hoje, finalmente, gente, assim, eu vim com alguns assuntos legais pra avisar A primeira coisa que eu queria avisar é que você é de São Paulo, meu amor maravilhoso Você que tá comentando sempre que quer encontro em São Paulo Tô falando com você, você aí mesmo Ó, não, 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 não adianta dizer que não dá Tem que ir E sim, gente, vamos ter um encontrinho Ai, gente, tô tão feliz Vai ser na Hair Brasil, Hair Brasil em São Paulo, 10% é norte Onde a Beauty Fact, eu tenho certeza que a maioria já foi, tá, gente? Querida, pode ir lá Eu vou estar lá no dia 16, que é num sábado, às 15 horas, no stand da Plankton Professional, tá, gente? Eu tenho que agradecer muito a Plankton, porque ela acreditou muito no meu trabalho Eu vou estar no dia 16 E a Amanda Point, gente, se vocês não conhecem o canal dela Vou deixar aqui na descrição, que ela gravou um vídeo comigo também Vai estar lá também no dia 17, que é no domingo, às 15 horas Também no mesmo stand da Plankton Pra mais informações, gente, endereço de tudo Como é que faz pra ir na Hair Brasil Vou deixar o link aqui na descrição Então vamos a esse blá 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 Então, pessoal, vamos ao vídeo O vídeo que vocês tanto me pedem Blá 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 com a Nay E tem muita coisa pra eu falar Porque, como vocês sabem, muita coisa já aconteceu Do último blá blá blá, que foi no ano passado, né? E uma grande novidade, gente, que mudou bastante Desde que vocês me viram no antigo blá 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 Foi porque agora eu estou, né, mais assim, saudável Eu não gosto de usar o termo fitness Porque fitness é mais assim Nossa, o pessoal quer ficar gostosão E não sei o que, sabe? E não é esse o meu foco O meu foco sempre foi melhorar o meu estilo de vida Entrei pro crossfit, me necessitei bastante e tal Porque quem trabalha em casa sabe o quão é difícil, né? Você fica muito cansada porque você faz tudo em casa E por isso eu gosto de falar que é uma vida saudável, né, gente? Eu comia o quê? Milhões de McDonald's por semana Três, quatro, era tudo que não me prestava Eu não tinha de segmento, sabe? Tipo, ah, não vou comer isso Como eu tenho uma grande tendência a emagrecer Eu não engordava muito Mas eu engordei Eu sempre perdi 50 Eu tenho 1,69m, quase 1,70m Mas eu sempre fui magra E aí eu devo ter engordado uns 5, 6kg Eu sei que, nossa, mãe, tá de boa Mas era de gordura, tá, gente? Não era de nada Coidado Então eu comecei a me incomodar Uns pneuzinhos começaram a me incomodar E aí eu comecei a tentar cuidar da minha alimentação, sabe? Se você quiser saber mais sobre isso, gente Segue lá o Foco no Tanquinho Que eu e a gente abriu o Instagram De Vida Saudável E lá eu conto mais ou menos Olha o que é o meu antes e depois Eu sei que tem gente que fala Ai, meu Deus, não mudou quase nada Então, gente Eu nem me pesei Eu nem sei quantos quilos eu perdi Eu queria ficar sequinha Igual eu tava ali na foto, tá? Então é o meu peso ideal O meu corpo ideal Se não é pra você Você malha, sei, sei, sei o quê Porque quando eu posto na foto Ai, não tá ideal Mas, gente, eu não tô nem aí É o meu ideal Então eu vou me dedicando ali Todo dia Ter uma alimentação mais regrada Não quer dizer que eu virei Gente, santa Fitness Gabriel Pugliese Não, gente Não Porque eu continuo comendo besteira, sabe? Mas é Em pequenas dosagens Acaba que assim Lógico, às vezes é de época, né? Às vezes você tá super focada naquilo Na reeducação alimentar Que foi o que eu fiz E às vezes você Tipo, agora você tá mais na fase assim Do Ai, eu cheguei o resultado Então eu não tô tão desesperada assim Pra continuar seguindo E outro assunto Que vocês Tão me perguntando Bastante Pelo cenário novo Pelas coisas que eu tô postando Até mesmo pelos meus ifnaps Que é, gente Se eu tô morando sozinha Ou por onde eu tô Para quem eu vou Para onde eu estou Para que eu tô viajando Como assim? E eu não tô morando sozinha, gente Eu recebi muitos comentários desses, né? Falando que o time mudado e tal É porque o que acontece Agora que eu tô gravando nos vídeos Na produtora Que é a Movimento, né? Não sei se vocês conhecem Se vocês estiverem interessados No trabalho deles Que eles fazem comigo É www.movemento.com.br Eu gravo aqui E aí, por isso que eu tô Num outro ambiente Diferente e tal E outra coisa Eu não tô parando em casa, né? Então, como agora eu tô gravando aqui Eu fico muito mais aqui Com o meu namorado E nisso eu mal tô ficando em casa, gente Porque o Eric trabalhou Como editor de vídeo Nessa mesma empresa Então acaba que eu fico muito Na casa do meu namorado Na casa dos meus tios E acaba ficando pouco em casa, né? Agora que eu tô dando Mais uma parada em casa Que vocês estão vendo Os snaps da Julia, né? Segue lá no Snap Na casa da Julia É uma gostosa Fala sério Mas, né, gente Eu tô fazendo aqui O esfumado super rapidinho, tá, gente? Aqui, passei branquinho aqui E vou esfumar com o marrom Mas é óbvio que eu quero, né? Sair de casa Ter a minha casa e tal Isso vai acontecer, né? Estamos trabalhando pra isso, gente Estamos trabalhando pra isso E tudo vai acontecer do jeito certo Não tem datas e tal Mas me aguardem Aguardem aí Que tem muita coisa boa vindo E agora, gente Pra finalizar Eu fiz uma maquiagem super básica Que eu só vou finalizar com muito, muito, muito rímel Que é os rímelos que vocês já conhecem, tá? Que é esse Daqui, daqui Do Siberinice Volume, alonga Esse azul E esse rosa aqui Da Vult Nesse meio tempo aí, né? Eu botei preenchimento labial Cara, muita gente percebeu Comentou até no meu Um dos meus vídeos Gente, Nayara Teu labio tá maior Não sei o que E sim, gente Finalmente A pessoa teve boca Saiu aquela boca de velha, né? Vamos combinar Gente, cada coisa que a gente vai passando Vai vivendo pra aprender, né? Até meu diretor aqui Fui ver uma foto minha Ele olhou Entrou no quarto do Eric Ele olhou uma foto minha Do Eric Tipo, né? O que que Sabe? Ele viu alguma coisa esquisita Fala aí, diretor O que que você viu de esquisito? Eu perguntei Eu fui meio grossa Falei Ai, quando tu teve câncer? É por que, gente? Por causa da minha sobrancelha Então, ou seja Cara, e muita gente comentou No meu vídeo De crescimento do cabelo Inclusive, meu cabelo tá natural Olha, gente Tá natureba mesmo Aqui, ó Que nem vocês queriam ver Tá natureba E aí, o que acontece? Muita gente comentou assim Nossa, Nayara Você mudou demais Olha só sua sobrancelha Olha só sua boca Não sei o que E você mudou pra melhor E eu Tá vendo? Até o meu diretor Olhou e ficou Me estranhou Gente, eu odeio todas as minhas fotos Que eu tô sem sobrancelha Eu odeio Mas que eu não tenho sobrancelha mesmo E agora eu vou finalizar O blá, 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 gente Com esse batom Que sempre que eu posto foto com ele Vocês perguntam Que é o batom 14 da Vult Já terminei de passar, né? Aquela mágica da edição, né? Já passei Que eu fico 3 horas pra passar Porque eu não me acostumei Ainda com a boca grande, tá, gente? Que não é grande Eu sei que vocês vão falar Gente, pra mim é grande, gente Pra quem não tem nada Pra quem tem alguma coisa É grande coisa Então esse foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, gente Não se esquece de dar um joinha Joinha, joinha Se inscreve aqui embaixo no canal Se você ainda não é inscrito, tá? Porque eu tava vendo lá Que 70% das pessoas Que assistem os meus vídeos Não são inscritos no meu canal Estamos aqui agora Rumo a 900 mil, né? Então se inscreve aqui embaixo Me acompanhe nas redes sociais Um grande beijo E até o próximo Tchau